Gente da noite Que não liga preconceito Tem estrelas na alma E a lua dentro do seu peito Gente da noite Que não liga preconceito Tem estrelas na alma E a lua dentro do seu peito Gente da vida cansada Que ergue seu mundo na madrugada Gente que canta e que chora Chora de saudade Quando a noite vai embora Chora de saudade Quando a noite vai embora Gente da noite Que não liga preconceito Tem estrelas na alma E a lua dentro do seu peito Gente da vida cansada Que ergue seu mundo na madrugada Gente que canta e que chora Chora de saudade Quando a noite vai embora Chora de saudade Quando a noite vai embora Chora de saudade Quando a noite vai embora Olá, o Estação Cultura está no ar E a gente ouviu agora o Caio Martinez Tocando do Túlio Piva E daqui a pouco nós conversamos com ele Sobre essa homenagem No programa de hoje tem ainda uma entrevista Sobre um movimento de ocupação cultural E gastronômica Que acontece no próximo final de semana Em Novo Hamburgo E a gente começa falando do concerto de hoje Da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre Conosco aqui no estúdio A Sofia Decurtes Produtora dos programas clássicos da manhã E ópera da semana Da Rádio FM Cultura Tudo bem? Tudo bom, Doutor Vamos falar hoje em especial desse concerto da OSPA Que traz para a frente da orquestra É um instrumento que poucas pessoas conhecem Mais uma vez a OSPA Atrás do seu Lá de trás da orquestra Mais ou menos do meio da orquestra Para a frente Um instrumento que é o fagote Ele integra o naipe das madeiras Que ficam mais ou menos Atrás das violas Tem um naipe de cordas Na frente da orquestra Atrás ficam as madeiras E atrás ainda os metais E depois a percussão Então esse instrumento Fica junto com os clarinetes O boé As flautas E é integrante das madeiras Ele é um instrumento Que tem uma característica muito importante Ele começou a ser usado Como um instrumento Que reforçava o baixo Nas orquestras Isso lá no século XVI Um instrumento pesado Um instrumento grande Que tem a capacidade De emitir sons graves Muito inacreditáveis A gente até está vendo, Sofia Imagens do ensaio de ontem Da ospa Esse fagotista Que é estoniano E que vai tocar hoje Na ospa O Martin Kuschmann A gente pode perceber Que ele usa, na verdade Até um suporte Para poder tocar Porque é um instrumento grande Ele tem um metro e trinta De comprimento E é um instrumento Que vai desde o grave Muito grave Como eu falei Até um agudo Muito agudo Desde que seja Desde que seja bem emitido E aos poucos É só que esse instrumento Começou a ganhar Mais independência Na orquestra Ele começou No baixo E depois Só bem mais tarde Que ele começou A receber o protagonismo E no caso Dessa obra Que ele vai estar Tocando hoje É de quem? Essa obra Essa obra É de um compositor contemporâneo Que inclusive A compôs para ele Para esse solista É o Christopher Teofanidis Um compositor Que é americano E que tem Se destacado Como No cenário Da música Contemporânea É importante Que uma orquestra Contemporânea Coloque então Essas curiosidades Para o público Porque na medida Que ela traz Para a frente Um instrumento Não tão conhecido Ela também traz Uma obra Não tão conhecida Ela propõe Uma diversidade De programação Sim A Oscar É uma orquestra Sinfônica Ela tem Uma característica Específica Mas se a gente For pensar Em termos De história Da música As orquestras Não começaram Assim Então nada mais justo Que se mostrem Outros instrumentos Que se mostrem Instrumentos Que hoje em dia Não participam Mais tanto Das orquestras E o público Fica curioso É interessante mesmo É um instrumento Muito bonito Existem orquestras Que trazem Outros instrumentos Na sua composição Orquestras sinfônicas Orquestras sinfônicas Depende Da composição Do compositor Se ele decidir Que determinado instrumento Vai participar Sim Aquele instrumento Até uma máquina De escrever Já participou De um conceito Para a orquestra Então isso depende Do compositor Mas existem outros Conjuntos Que não usam Os instrumentos Apenas de orquestra Eles usam Instrumentos Por exemplo Antigos Da época Renascentista Da época medieval E são completamente Diferentes de uma orquestra sinfônica Até porque Esse repertório Que a gente conhece Hoje das orquestras sinfônicas Ele não foi composto Desta maneira Historicamente Que ele foi acontecendo A orquestra Na verdade Ela evoluiu Ao longo de vários séculos Ela começou completamente Diferente do que ela é hoje Bem menor Porque o nosso mundo Foi se tornando mais ruidoso E à medida que o mundo Foi se tornando mais ruidoso As orquestras também Foram crescendo As salas também cresceram A quantidade de instrumentos A variedade O colorido sonoro Que é a variedade de sons Sofia, muito obrigada Pela sua participação Aqui na Estação Cultura Lembrando então Que a OSPA Essa série Teatro São Pedro Acontece hoje Oito e meia da noite Ali no Teatro São Pedro Na Praça da Matriz E quem quiser acompanhar A Sofia Nesse trabalho Que ela faz Na Rádio FM Cultura Tem os programas Clássicos da Manhã Sempre de segunda A sexta Oito e quinze E ópera da semana Aos domingos Dez horas da noite Na Rádio FM Cultura 107,7 E está em cartaz Na Fundação E-Carta Uma mostra Que reúne artistas E curadores De Porto Alegre E Rio de Janeiro Conheça agora A exposição Transição e Queda Proposições Para a construção De meios Os trabalhos Eles todos dialogam Acho porque Na verdade Não é a técnica em si Ou o material usado Mas é sim A forma como eles surgem São trabalhos Que surgem A partir de observações Do cotidiano Trabalhos que contam Um pouco Histórias particulares Tanto nossa Como de outras pessoas E também Eles lidam Muito com a relação Do indivíduo No caso da gente Mas um pouco Abrindo um pouco Mais para o indivíduo Em geral Com os objetos Com os lugares Com as outras pessoas A distância Na verdade Foi o que nos motivou Então ela é A grande influência Do trabalho Que ele lida muito Com a ideia De trabalhar Juntos Mas sem estar Em proximidade Sim tipo Um em cada estado Essas exposições Elas fazem parte Do décimo primeiro Programa Rede Nacional Da Funarte Então a gente ganhou Esse prêmio Que é um prêmio De intercâmbio Para artistas do Brasil Trocarem entre si E a gente se propôs Então de fazer Um intercâmbio Não físico Não eu ir para o Rio Ou eles virem para Porto Alegre Mas sim a gente trocar cartas Trocar e-mails E através dessa troca A gente ir articulando ideias E propondo ações Um para o outro E desenvolvendo trabalhos Também a partir Muito do que a gente já tinha antes Que são os trabalhos Que a gente já desenvolve Há um tempo E através deles Que a gente cria Uma identificação Um com o outro O conceito de transição e queda Na verdade surgiu Quando a gente estava Fazendo o projeto A Maíra Que é uma das artistas A Maíra nos propôs A ideia de objeto transicional Que é um objeto Que a criança usa Para quando ela começa A se afastar da mãe E ela cria uma relação Com esses objetos Para substituir um pouco Esse vínculo de intimidade Então a gente começou a pensar Um pouco esses objetos A partir dos nossos trabalhos também E numa pesquisa A gente descobriu Uma frase do Nietzsche Que a vida é basicamente Transição e queda Que é isso que define o homem E a gente pensou Que nossa, transição e queda É exatamente o que a gente Quer falar Que tem a ver com Uma ideia de intercâmbio Do que vai Do que vem Das coisas que mudam De um estado para outro E do que se perde Nesse processo também Que a queda faz parte Corrigindo ali A conversa com a Sofia O programa Clássicos da Manhã Vai ao ar na Rádio FM Cultura De segunda a sábado Às seis da manhã Até às oito E no próximo sábado Acontece em Novo Hamburgo O movimento de ocupação cultural A praça A proposta do evento É reunir atividades artísticas E gastronômicas Nós conversamos agora Com o Rafael Ross Seja bem-vindo, Rafael Beleza? Obrigado, beleza Tudo certo Bom, vamos começar Explicando um pouco Como funciona esse conceito E essa ideia De ocupar um espaço público Com uma série de eventos Gastronômicos e culturais Como é que funciona? É, a gente está fazendo Esse evento em Novo Hamburgo Mas ele é Totalmente inspirado Nos eventos que estão acontecendo Aqui em Porto Alegre Nos últimos dois anos A gente percebe Que está acontecendo Cada vez mais Ocupações de espaços públicos Ativações de espaços públicos Com cultura Às vezes com demandas políticas E a ideia E também gastronomia E a ideia que a gente teve Então foi Mesclar um pouco disso E levar também Para Novo Hamburgo Isso que já está acontecendo Com bastante força Aqui em Porto Alegre A ideia é apresentar O pessoal de Novo Hamburgo Uma ideia que De certa forma Já pegou Está sendo bastante utilizada Isso, isso Tem bastante evento De gastronomia aqui Daí tem alguns De cunho mais político Como Ocupa Cais Mauá Que acontece O Largo Vivo Aí tem o Comida de Rua Aqui em Porto Alegre E a gente está Percebeu que isso É uma iniciativa muito legal E que a gente quer Levar isso para Novo Hamburgo Também Que é uma cidade carente Dessa ocupação Dos espaços públicos A gente se tornou Um tanto reféns De shoppings Cinemas Bares Para se encontrar E se divertir Então a ideia É que a praça Também seja um local E a rua Seja um local Aproveitado De convívio também De manifestação artística Qual é a característica Que vocês vão dar Para esse evento de vocês A praça vai ser De que forma E que evento Conta lá Sim, a gente tem Alguns objetivos centrais Assim com o evento Um deles É promover A cultura Da comida E da cerveja artesanal Todos os produtores E participantes do evento São de Novo Hamburgo Mesmo Então fomentar também A economia regional Também aproveitar Que é num centro histórico De Hamburgo Velho Que foi recentemente tombado Agora até veio Coincidiu com o nosso evento Esse tombamento Pelo IPHAN Como patrimônio histórico nacional O sítio histórico De Hamburgo Velho Então a gente está A gente tem Utopicamente Gostaríamos que Esse espaço Esse evento Também fosse um momento Para as pessoas Debaterem sobre Esses novos rumos Agora que o IPHAN Tombou O sítio histórico De que isso possa trazer Uma revitalização do bairro E uma reocupação Do bairro também E também a gente tem Algumas preocupações Com o consumo consciente Esses eventos Geram infelizmente Bastante lixo Com embalagens Então a gente fez Uma parceria Com a cooperativa Colabore Que é uma cooperativa Que faz a gestão Dos resíduos sólidos Lá na cidade de Novo Hamburgo Então todo o lixo Vai ser destinado Para essa cooperativa Então a gente tem Esses pequenos objetivos Pautando O evento também Bom, essa ideia De estar junto De transformar Um espaço de sociabilidade Que é muito massa Mas também tem Uma questão Aspectos culturais Que vocês também estão trazendo Tipo, quem se apresenta Também são artistas De Novo Hamburgo Como é que é Essa questão Das apresentações Dessa questão Mais artística Vai ter uma feira De arte e artesanato Que a gente Não sabia como é Que a gente ia organizar Em princípio Então nessa primeira edição A gente deixou meio que livre Quem quiser chegar Expondo sua arte Seu artesanato Vai ter um espaço Lá na praça E daí também vai ter Um palco Onde vai acontecer Três apresentações Uma do Chor é Livre Que é um conjunto De chorinho Lá de Novo Hamburgo Outra da James And the Black Tones Que é um conjunto De Black Music Lá de Novo Hamburgo Também E por fim No fim da noite No fim da tarde Vai ser o Uncle George Blues Trio Que é um conjunto De blues e jazz Também E daí vai ter Apresentações do DJ DJ Negada Lucas E DJ Romulo Garcia Também Nos intervalos Entre as apresentações Das bandas E as cervejas Todas de Novo Hamburgo E as comidas também Todas de estabelecimento De Novo Hamburgo A ideia é ocupar Durante o dia inteiro O espaço Meio dia às oito da noite Beleza Então parabéns Rafael pela iniciativa Espero que a galera Ocupe cada vez mais Espaços públicos Que é fundamental Essa é a ideia Excelente Lembrando então O evento Praça Acontece nesse sábado Na Praça Monsenhor Edmundo Baques Em Novo Hamburgo A partir do meio dia Certo? Isso aí Bom A estação vai Para um rápido intervalo De volta com a estação É a nossa música Ao vivo de hoje É com o cantor e compositor Caio Martinez Ele está com o projeto Em homenagem ao centenário De Túlio Piva Seja bem-vindo A estação Cultura Bom Gurizada nova Fazendo um som Já centenário Centenário não Centenário Seria o compositor Mas antes da gente Falar um pouco mais sobre isso Queria que tu apresentasse Pessoal que te acompanha Então a Thayã Percussionista Hoje está no Pandeiro Aqui nos acompanhando Cabelinho Fábio Azevedo No Cavaquinho E o Matias Pinto No Violão Sete Cordas Excelente Para fazer Esse som Que são reminiscências Da música Da composição Autoral de Porto Alegre Na área do samba Que eu estava falando Tipo, vocês são bem jovens Tocando uma música Que já foi feita Há bastante tempo Aqui no Rio Grande do Sul Eu queria saber Como é o teu contato Com esse tipo de composição Com esse tipo de som Para fazer E essa pesquisa Como é que funciona Meu trabalho autoral É baseado No MPB E principalmente No samba E o Túlio Piva É um matiz Do nosso samba Aqui de Porto Alegre Juntamente com o Lupicino É uma referência Então para compor Estou sempre ouvindo Me influenciando Pesquisando A obra Tanto do Lupi Quanto do Túlio Piva Então é uma alegria Agora no centenário Para eu poder Tocar esse repertório É interessante também A gente pensar Que esse tipo De composição Muito brasileira O samba O choro Também tem uma vertente Muito forte Uma composição Muito clara De formato Feito aqui no Rio Grande do Sul O próprio Lupicino É um exemplo Muito grande disso Então como tu fala Hoje tem um compositor gaúcho Compositor nacional Pensando na questão Da musicalidade que tu faz Mas tem algumas peculiaridades Do nosso som aqui Eu acho muito legal Tanto no Lupi Pela temática Da dor de cotovelo O Piva tem uma coisa Muito marcante Muito forte Da batida do violão E do jeito que ele compõe Que tu ouve a música Tu já sabe que é Túlio Piva Então isso é muito importante O sotaque Fazer o samba gaúcho Sem abandonar a raiz A propriedade do gaúcho De compor De fazer a música E o que coloca Nas tuas músicas Desse toque Mais sulista Ou tu te pretende Ser realmente universal Dentro da tua sonoridade Então Influenciado pelo samba carioca Obviamente Mas sem abandonar A dicção O sotaque mesmo Carregado do gaúcho Não precisa fazer O chiado do carioca Para sambar aqui A gente tem que Fazer do nosso jeito Acho isso muito importante Procuro sempre pensar nisso Enquanto estou criando Bom, então Agora mais um momento A gente vê Uma composição tua Agora próxima que tu toca Na Tulipiva E sim Uma das tuas composições Então por favor Vamos lá Sapato furado Aluguel atrasado Uma mão no sonho Uma mão no sonho Outra na ferida Sou bêbado Sou bêbado e equilibrista E nesse descompasso Vai a vida Quem era para defender Puxar o tapete O governo furando meu olho Tô matando no sonho Tô matando a caspa do cabelo Tô matando a caspa do cabelo Tô matando a caspa do cabelo Pra economizar piolho O pouco que havia no prato Subiu Um dia sem nada No outro vazio No outro vazio Salário de otário O rico ao contrário O não milionário Que a luta pariu Um olho no peixe O outro no gato O Tom e o Jerry Morreram de fome Pro rato coitado Aqui não tem queijo Tem nada pro bicho Tem nada pro homem Reviram meu lixo Tem nada, tem nada O rato foi embora do porão E o Tom sem o Jerry Mia pelos cantos Meu gato vai entrar em depressão Reviram meu lixo Tem nada, tem nada O rato foi embora do porão E o Tom sem o Jerry Mia pelos cantos Meu gato vai entrar em depressão O pouco que havia no prato Sumiu Um dia sem nada No outro vazio Salário de otário O rico ao contrário O não milionário Que a luta pariu Um olho no peixe O outro no gato O Tom e o Jerry Morreram de fome No rato coitado Aqui não tem queijo Tem nada pro bicho Tem nada pro homem Reviram meu lixo Tem nada, tem nada O rato foi embora do porão E o Tom sem o Jerry Mia pelos cantos E o Tom sem o Jerry Mia pelos cantos Tem nada, tem nada O rato foi embora do porão E o Tom sem o Jerry Mia pelos cantos Meu gato vai entrar em depressão Meu gato vai entrar em depressão Meu gato vai entrar em depressão Caio, o sambista, ele é um cronista do cotidiano Você estava falando agora dessa música do gato Enfim, pensando no piscínio, também pensando no tulipiva Eu lembrei de uma entrevista que a gente fez com o mestre papai O mestre bateria lá, da Maria da Conceição Sambapuro E ele fez, durante esse entrevista, ele mostrou uma música que ele falava de uma história dele Que ele ia visitar uma namorada E daí, nesse caminho no morro dele Saia de casa, ia até a casa da namorada Vinha um cachorro que pegava e ficava latindo para ele E ele compôs a música, sai para lá, cachorro São essas pequenas coisas que alimentam o sambista É um desafio para o sambista contemporâneo Pegar suas referências e tramar sua composição Mas tentar atualizar, pegar as coisas que acontecem hoje em dia Até para atrair o público jovem Atualizar o samba E esse é um desafio E pegar essas coisas cotidianas Pegar uma banalidade qualquer E pintar, colorir aquilo ali Para tornar interessante Dar uma alegrada nas coisas simples E a arte permite isso A gente botar uma cor diferente naquilo que o dia a dia nos oferece Bom, quinta-feira, então, no palco Quem vai estar contigo e esse repertório de Tulipilva Como é que ele foi pensado? Vamos falar um pouco sobre esse show Então, os arranjos são do professor Luiz Machado Que é responsável O Matias Pinto faz a curadoria desse projeto Que é lá no Sinduscom Sempre na segunda quinta-feira do mês Teve a última edição com a Nani Medeiros cantando Lupicínio Dessa vez eu sou convidado cantando a obra do Tulipilva No seu centenário Então, todo mês tem uma atração gratuita Isso é superimportante Além do evento ser gratuito Tem estacionamento no local Que fica muito fácil Não tem por que não ir O Sinduscom fica ali na rótula da Carlos Gomes com a Plínio É bem de fácil acesso E todo mês tem uma atração musical por lá Bom, esse mês é o Samba Contigo Bom, falando em samba Pois é, o Estação Cultura vai sambando Quer dizer, vai ficando por aqui Com o Caio Martinez, é isso? E a gente volta amanhã ao vivo Muito obrigado Valeu, até lá O Samba O Samba O Samba brasileiro tem que ter pandeiro Tem que ter pandeiro Samba, pra ser samba na batata Tem que ter molada Tem que ter molada O Samba, pra ser samba brasileiro Tem, tem que ter pandeiro Tem, tem, tem que ter pandeiro O Samba, pra ser samba na batata Tem que ter mulada Tem que ter mulada O nosso samba faz vibrar toda a cidade Desde o morro a mais alta sociedade E mais ainda, nosso samba desacata Quando tem o requebrado nos quadris de uma mulata E tem que ter o samba pra ser samba brasileiro Tem que ter pandeiro, tem, tem, tem que ter pandeiro O samba pra ser samba na batata Tem que ter mulata, tem que ter mulata O samba pra ser samba brasileiro Porque tem que ter pandeiro, porque tem que ter pandeiro O samba pra ser samba na batata Tem, tem, tem que ter mulata Tem que ter mulata O nosso samba faz vibrar toda a cidade Desde o morro a mais alta sociedade E mais ainda, nosso samba desacata Quando tem o requebrado nos quadris de uma mulata Paiapapá Parararara Paiapapá 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 Parararara Paiapapá 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 Paiapapá